Incêndio na Califórnia. Vários focos de incêndio ocorreram no centro e no norte do estado, obrigando a evacuação de moradores. As chamas destruíram residências, lojas e prédios. Eleições no Brasil. Marta Suplicy lidera a disputa em São Paulo com 38% das intenções dos votos, Alckmin tem 31% e Kassab 13%. Eleições nos Estados Unidos. Barack Obama e Joe Maikam prometem reforma migratória no ano que vem. Tudo isso para conquistar os votos dos hispânicos. Crise. A rede de cafeteria americana Starbucks, uma das maiores do país, planeja o fechamento de 600 lojas. Colômbia. Exército colombiano resgata a ex-candidata presidencial e mais 14 reféns das FARC, numa ação cinematográfica. Música. O cantor e compositor Gilberto Gil esteve em São Francisco, na Califórnia, para a apresentação da turnê Banda Larga Cordel. Brasileiros em destaque. Na arte, na música, na comunicação. Eles fazem a diferença e mostram que têm talento. Aqui no Jornal BRTV da Brasil TV News. A sua TV na web. Olá. Pelo menos 1.800 focos de incêndio foram registrados na Califórnia desde o dia 20 de junho, destruindo matas e a vegetação seca nas montanhas próximas ao litoral e no centro do estado. As chamas destruíram residências, lojas e prédios. O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, disse que a crise evidencia a necessidade de se ampliar os serviços de emergência, já que atualmente os incêndios atingem a Califórnia durante todo o ano. O grande número de queimadas obrigou as autoridades a escolher quais focos combater primeiro e quais deixar queimando por semanas ou até meses. Em São Paulo, a candidata do PT à prefeita da capital, Marta Suplicy, lidera a disputa com 38% dos votos, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. O ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece em segundo lugar com 31%. Já o atual prefeito, Gilberto Kassab, do DEM, está em terceiro lugar, com 13% das intenções de votos, seguido pelo ex-prefeito Paulo Maluf, do PP, com 8%. O candidato a prefeito de São Paulo e ex-governador do estado, Geraldo Alckmin, afirmou que ficou animado com a pesquisa Datafolha, que o coloca em segundo lugar. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama e John Maikin, prometem priorizar a reforma da imigração no primeiro ano de seus mandatos, caso sejam eleitos. Mais de 9 milhões de hispânicos devem votar nas eleições de novembro deste ano para presidente dos Estados Unidos. O número é significativo em estados onde a disputa entre democratas e republicanos é mais acirrada. John Maikin disse que os problemas da política migratória americana serão uma prioridade do seu governo, mas o assunto não é nada popular entre alguns membros do seu partido. Já Obama enfatizou a necessidade de se estabelecer penalidades para os empregadores que exploram a mão de obra imigrante. Ele disse que quer tirar das sombras os 12 milhões de imigrantes que vivem ilegalmente no país. Eu gosto do Obama em alguns aspectos, mas eu acho que ele ainda não tem uma política definida. Ele me lembra muito o Lula no Brasil, porque ele causa muita agitação, muita esperança nas pessoas e faz com que aquelas pessoas que não estão interessadas em política ficarem interessadas na política, mas eu vou esperar para ver o que ele vai fazer antes de decidir e falar que eu votaria no Obama. Esse ano é o primeiro ano que, depois de naturalizado, eu vou ter direito ao voto aqui nos Estados Unidos, mas ainda não me decidi por qual candidato, mas estou analisando aquele candidato que poderia fazer alguma coisa pelos imigrantes brasileiros. A rede de café Starbucks planeja fechar 600 lojas nos Estados Unidos e cortar até 12 mil empregos. Segundo a rede Starbucks, o fechamento é por conta da redução no ritmo econômico e aumento da competição. Os cortes de empregos reduzirão a força de trabalho da empresa em 8%. A companhia disse que as lojas estão localizadas em todos os grandes mercados dos Estados Unidos e que 70% delas foram abertas nos últimos dois anos e meio. O exército colombiano conseguiu finalmente resgatar a ex-candidata presidencial, Ingrid Bittencourt, que estava em poder das forças revolucionárias da Colômbia, as FARC. Havia seis anos na selva colombiana. O exército, com o auxílio de agentes infiltrados na guerrilha, simulou uma operação de transferência de reféns ao acampamento do líder das FARC, Alfonso Cano, para resgatar os 15 sequestrados. No ano passado, foram divulgadas imagens mostrando sequestrados em condições deploráveis na selva. Alguns deles estavam acorrentados em árvores. Ingrid Bittencourt está abatida, mas aliviada. O ministro da Cultura do Brasil, cantor e compositor Gilberto Gil, esteve em São Francisco para divulgar seu primeiro álbum de composições inéditas. Batizado de banda larga Cordel, o álbum sugere uma reflexão a respeito das possibilidades tecnológicas e da abertura do mercado digital, abordando poeticamente relações entre a arte e a tecnologia. Durante o show, Gil esbanjou energia e relembrou antigos sucessos. Música 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 Mestre Samuca leva a vida dedicada à arte da capoeira, na Califórnia. Música Já o webdesign Silva Neto, dono da Sister Solutions, surpreende quando o negócio é música. Música E o publicitário Celso Brás, dono da revista Brasil Best, aposta na fotografia e na pintura em suas publicações. A sua revista ganhou este ano o prêmio de melhor capa de 2007. Gente que é notícia, gente famosa e gente como a gente, em destaque na coluna social da Brasil TV News, o Fama News. Acompanhe também outras reportagens aqui na Brasil TV. Música 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 Amém. Amém. Amém.